Ali a comissão técnica trabalhando, conversando com o Pacheco Sacou o Eder, pra cima do Serginho, passe na mão, veio o ataque do Theo Pega essa bola o Wallace, William, põe pra cima, Leal Murilo busca essa bola, preparou o Thiaguinho Veio o ataque do gol, sacou o ponto no time do SESI Que defesa de um lado, que defesa do outro, é ponto no time do SESI Olha essa defesa do Murilo, até agora é o nome da partida, na minha opinião Jogando muito O Douglas Souza aproveitando o Isaac, quebrado, né Tentando fechar o meio de quadra, achou só pequeno